Salve, salve rapaziada, geração gamer na parada com mais um episódio do N11 Hoje é dia de mais emoção, emoção de verdade, logo de cara se liga o que temos Derby contra o Palmeiras no Allianz Parque Logo na sequência mais um classicasso contra o Peixe na Neoquímica Ainda temos o RB Bragantino Temos um duelo, desafio da seleção do mundo O Corinthians, o atual campeão do mundo, enfrentando a seleção Acho que, sei lá, se vale a pena jogar Mas olha o que mais interessa nesse episódio A abertura da janela de transferências nesse exato momento Temos três ofertas, Arsenal Juve e o América do México E será que pinta mais? Será que ele vai topar? O que vai acontecer? Aí, o duelo contra o Palmeiras é valendo a segunda posição Em caso de vitória, a gente vai pra segunda e vamos colar no Flamengo E chega com esse penteado aí, né? Vamos dar uma mudada hoje Olha aí, rapaziada! Cabelo mudado, cor preta agora também E a barba, a gente vai nesse estilo Comenta o que você achou, mano? Deixa aí, na moral, acho feio, mais ou menos Ruim, péssimo ou excelente E a chuteira, vamos tirar essa amarelinha pra usar hoje Essa laranja e prata, laranja e prata da Puma Se tem derby, tem emoção, tem mais tempo de jogo pra dar aquela atmosfera a mais Detona aí no botão do like, se inscreve, se é novo, ativa o sininho E me siga no Instagram, porque o Corinthians vem on fire no Mosquito, no Adson e no N11 O trio ofensivo Podemos fazer mais uma história calando o Allianz Parque Mas sabemos muito bem que o Palmeiras tem um time fortíssimo E candidato novamente ao título Se a gente perder essa partida, cara, aí vai ficar complicado demais O Flamengo, em caso de vitória, vai abrir nove pontos Então, mano, é foco do início ao fim Não pode dar erro, não pode dar bobeira Bola rolando, mas, irmão, Fausto Vera Aí o toque pro Juliano, abriu lá na beirada N11 puxou no meio, bateu Opa! O que que aconteceu nesse chute? Eu acho que foi pênalti, hein? Eu acho que o N11 foi deslocado na hora da finalização No cruzamento do Mosquito Muito pênalti, muito pênalti, véi Muito pênalti! É uma polêmica absurda Imagens do VAR checando o lance Não sei se ele vai chamar o árbitro Pra examinar um possível pênalti Um pênalti claríssimo Cara, se liga, véi Mas é muito pênalti É pênalti demais Olha aí Mano, o Gabriel Menino Na hora que o N11 finaliza, ó O Menino não tocou na bola Ele não toca N11 finaliza E olha só Olha o trança a pé que o Menino deu no N11 Véio do céu O N11 caiu ali E muito pênalti Muito, mas muito pênalti Um assalto no Allianz Parque Se isso aí não for pênalti, véi Não existe pênalti Olha só Olha só o pé do Menino Cara, travou o N11 Uma tesoura praticamente Aí o Timão Bola com o N11 Estica, moleque Bate ali Prensado por dois Falta nele Já bate rapidinho Ah, não Aí não, né, mano Aí não Pelo amor de Deus Corinthians Vem bola Cruzamento A gente está pedindo ela por fora da área Se rolar E de primeira Bateu Mateus Defende outro pênalti Ah, não, véi Se esse lance for mais um pênalti Aí não dá para jogar No Allianz Parque, né Aí vamos falar sinceramente Que a arbitragem está manipulando o jogo Primeira finalização, tá? Está rolando tudo maneiro Vamos deixar aqui no N11, ó De olho no nosso crack Bota uma câmera mais distante Ele está indo para a bola Ele está chegando E se liga, ó O mesmo camisa 25 Gabriel Menino de novo Véio Véio De novo Bola está em jogo, pai Bola está em jogo Independente se o goleiro pegou O lance seguiu Olha só, cara Gabriel Menino de novo A mesma tesoura que ele deu lá na frente Ele deu de novo Dois pênaltis do Gabriel Dois pênaltis do N11 E dois não marcados pelo juiz Ah, fica difícil, véi Assim não dá para jogar, ó Quase torce o tornozelo Esquerdo, direito Aliás, do N11 Olha só como o tornozelo dele virou, véi Em tempo de ter uma lesão fortíssima Se liga, cara Mano do céu E tem bola Vamos lá, Corinthians Está difícil jogar aqui N11 Opa Agora foi na bola, realmente E está aí, ó Depois de dois pênaltis não marcados Rafael Veiga abre o placar para o Palmeiras Na bola do Danilo, ó Esticou ali na boa A marcação Viajou no lance Ninguém deu o bote Deixou ele virar e bater no cantinho Seis finalizações do Palmeiras Contra três do Corinthians A gente vai ter que jogar muita, muita bola No segundo tempo Bora lá, então Olha, o Natel está no lugar do Mosquito, hein Léo Natel jogando ali naquela posição Que ele estava jogando muito bem Na última temporada E está nessa também Bola para o Piton N11 Pediu agora No corredor Olhou para trás Rola e faz Rola e faz Perdeu, Juliano Perdeu 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 E vai fazer falta esse gol Rafael Veiga Faz uma falta aí no N11 Já pede rapidinho Vamos Outra falta do Veiga Caramba, véi Hoje a gente está caçado em campo Batida Golaço 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 Vamos N11 Vamos garoto Vamos garoto GOL Aço do Corinthians Golaço Aço Aço do N11 Aquela batida que o pai ensinou É de categoria É no talentinho Não é com a perna boa É levando vantagem de uma pancada E batendo Lindo Lindo Gol do Corinthians Empatando o jogo N11 Esse cara é o cara do time Opa, Danilo Aí no Tabata Vamos, vamos Corinthians Encosta para retomar essa posse Vai, cara Dá o bote Veiga toca para o Flaco Lopes dele Para o Dudu Carimbo Defendeu Carlos Miguel E ele já tem pressa Sai ali na direita Bola no Roger Guedes N11 E estica Essa que a gente corre Bola no Jorge Ficou na saudade Dispara N11 Linha de fundo É agora, é agora, é agora Rola para trás Faz de me abraçar GOL 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 Corinthians E o Niano Mandando a torcida Do Verdão Se calar Em pleno Allianz Parque Abusado e muito Que arrancada do N11 Que partida Do nosso garoto Sofrendo dois pênaltis Não marcados Mas ele não abaixa a cabeça Ele vai lá Faz um golaço E depois liga o modo Turbo Ao extremo Para ganhar do Jorge E deixar o Juliano Pela segunda vez Na cara do gol Agora sem goleiro É só empurrar para a rede E o Timão Vira o derby No Allianz Parque Já tem ali o Gabriel Menino Olha o N11 Olha o N11 Tomou Foi na bola Mas se errasse A gente quebrava Até a perna Do Gabriel Menino E que raiva A gente está dele Né mano Mas segue o lance Bola para o N N11 Jorge Jorge Olha só Depois de dois pênaltis Não marcados O Jorge já tinha dado Uma entrada No lance Do nosso segundo gol E agora ele pega em cheia Amarelo foi muito pouco Para ele Na moral Olha só Dominamos A gente já estava lá na frente Carrinho por trás O juiz só dá amarelo O N11 está sendo atendido Fora dos gramados E ele vai sair N11 saiu E a gente foi substituído É brincadeira Lesionado Eu não acredito Eu não acredito Então vamos lá Em velocidade super aumentada 76 minutos O Palmeiras vai pressionar O N11 Não está mais em campo Jorge deu uma pancada feia Vai acabar o jogo 87 Palmeiras tem escanteio Para empatar o jogo Vamos nos acréscimos Acaba 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 Vai juizão Fim de papo Fim de papo N11 joga O fino do fino Bota o Corinthians Com mais três pontos E se lesiona Olha o Jorge aí Cara Jogadores de Palmeiras Discutindo Após o apito final Partidaça Véi Partidaça De brasileiro Corinthians Sobe Para a segunda posição Estamos a seis Do Flamengo É o que eu falei Né cara Se a gente perdesse Ficaríamos nove Aí já podia Largar o brasileiro De mão O N11 está fora A lesão dele ali Pode ser uma coisa grave Vamos ver Os detalhes É uma fratura Mano Recuperação só Em agosto E moleque Agosto É muito tempo A gente está em junho Ainda Olha só Caraca A gente vai ficar Dois meses Fora dos gramados Eu não acredito Nisso Bora lá então Corinthians perde Sem o N11 1x0 Para o Santos A gente cai novamente Para a terceira posição 4x2 Contra o RB Bragantino Voltamos A segunda Perdemos a seleção Do mundo No desafio Né cara 4x2 Mas está bom O time não tinha O N11 E abriu a janela De transferências E tem oferta Para o moleque Mesmo lesionado E a oferta É do Corinthians Por uma renovação Cara E o nosso contrato Fecha Termina No fim Dessa temporada Ou a gente renova Ou a gente aceita Outra oferta De outro clube Caramba Temos que pensar Oferta do Corinthians Inclusive É a maior De todas Em termos De salário E também Duração De contrato Jogo contra o Vasco 2x2 Ainda no Brasileiro A gente mantém A segunda posição Vasco agora Contra o São Paulo Segue N11 Lesionado A gente bate Os caras No Morumbi Excelente 5 da liderança 0x0 Com o Botafogo Na Neoquímica 7 agora E acabou O problema N11 Está de volta O garoto Está de volta Essa lesão Foi dura dura Mas cara Dois meses Fora dos gramados É muita coisa Mas agora A gente tem O Náutico E logo na sequência A decisão Das oitavas Da Liberta Vencemos Na Neoquímica 2x1 Agora em São Januário A gente joga Pelo empate Está aí O Náutico Com o seu terceiro Uniforme Bola rolando Bola rolando nos aflitos Bora que bora Vamos ver como O N11 Vai se comportar Se ele está bem fisicamente Ou ainda não está 100% Vamos tabelar A gente espera um pouquinho Aqui no meio Para pedir agora Isso Vai mosquito Toma essa Um Voltou Sobrou para o N11 E vem cacetada Explode Na marcação Ele busca ali Sobrou para ele E o goleiro Vai Não vai dar pênalti Não vai Vamos 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 Náutico Chegou E quase fez Errou feio Vamos ser sinceros Não quase fez Passou longe Vamos Vamos Só manda Impedido Agora não Aí sim Posição legal Do N11 Vamos para o fight Chama Chama Limpou Segue vantagem Juizão Deu a vantagem E ela valeu Para o cruzamento Mas está marcado Impedimento Do Watson O Corinthians Não está bem no jogo Bola não está chegando Muito na medida Mas vamos com carinho Vamos chegar nessa pegada Aí o Roger Guedes N11 Infiltrou Recebeu Tocou para o meio O Watson Watson É gol do Corinthians 1 a 0 Garoto Watson Assistência do N11 O jogo estava complicado Estava conturbado Mais um lance desse Motiva 1 a 0 Agora pode ser o caminho De abrir Essa porteira N11 Recebe mais uma falta No jogo Juizão para E pode ser o último lance Agora Então pede essa no carinho Domina e distribui Bola na frente Se devolver melhor ainda N11 Golou para trás Olha o segundo Passe para gol Que defesa Foi aquela Queima roupa Do Roger Guedes Fim de jogo 1 a 0 Para o timão No sufoco Vamos lá então Para a última rodada Do primeiro turno Agora é jogo diretaço Contra o Flamengo A gente está a 7 pontos Podemos diminuir Para 4 Mas o jogo É lá no Maracanã E é oficial Antes do jogão Contra o Mengão Tem o Vascão Da Gama Decisão de oitavas De final da Liberta A gente joga Pelo empate Mais 1 a 0 Em São Januário Dá o Vasco A gente sai eliminado E vocês sabem Que Libertadores O esquema é 10 minutos de duração No nível extremo Como sempre Bora para dentro deles Aqui é com emoção De verdade Vamos, vamos, vamos Timão Vamos N11 Vamos meter o louco Nesse jogo O Vasco já começa Pressionando O apoio da torcida O Caldeirão de São Januário A sorte é que a finalização Do camisa 3 Ali o Vitinho Foi horrorosa Camisa 43 N11 Cavou Outra falta Malandrão N11 E só falta A gente se lesionar De novo Impressionante Como ele é liso Os adversários Param só na falta A gente já puxava Essa bola Limpava o lance Parou, parou Vamos ver Quem vai para a cobrança É o Michael Ele bate muito bem Vocês estão ligados Preparou Mandou direto Gol 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 Do Corinthians Michael Em cobrança De falta Aos 12 minutos Um chuta Aço venenoso Na canhota Agora o Vasco Tem que virar o jogo Para levar Essa partida Para a prorrogação E para os pênaltis Quem sabe direto Vasco segue atacando E atacando Muito bem Eles estão encontrando Espaço E o Carlos Miguel Que fez esse milagre Quem sabe agora Aí N11 Já viu Boa bola Para o Vital O Vital Devolveram Lá para o N11 No pé Da trave O Fausto Vera Que devolveu Essa Ufa mano No biquinho De biquinho Acertou a trave Primeiro tempo Já era A gente está garantindo A vaga Aí o Timão Recupera Vamos meter o louco Nesse contra-ataque Velocidade do N11 Já puxou Para bater Foi desarmado Volta Aí não Aí não Cara No contra-pé Volta ainda Com o Timão Mais uma tentativa Está passando todo mundo O Corinthians domina Essa bola no ataque Vai de pé em pé Na tela Bola no N11 Na trave De novo Já tinha carimbado A direita Agora a esquerda O Corinthians Não para Mas o gol Do N11 Não sai Vai ter bola Na área Vai ter bola Subindo Para o N11 Testou Está pingando Tirar a defesa Do Vasco Sobra a nossa Só para A N11 Solta a cacetada Guarda Assim Mamou Gol Do Corinthians É de N11 O cracaço Do time Solta O Torpedo Liga o modo On Fire Mata o Vasco Na Libertadores 2 a 0 N11 O impossível Boa domínio Já viu o Roger Guedes Passando Vai sair na cara Do gol Derrubado Mas sem falta Pelo menos o juiz Achou né E o Roger Guedes Está sentindo E feio Se liga Cara Sei não Sei não Ele se lesionou O juiz Nem deu falta Caiu o N11 Segue o lance O Vasco Está batendo Roger Guedes Segue em campo E Vai ficar ruim Para vocês Limpa Que golaço Golaço Do Vasco Que não é É do Corinthians De N11 O pai Da criança Faz um Faz dois Ele não está Nem aí Ele quer dar show Ele quer dar show Está voltando De lesão Mesmo assim Uma lesão gravíssima Ele toma A bola do Edmar Chama o goleiro Limpa Tira ele do lance Toca com o gol Aberto Timão Show Show Em São Januário Vamos que tem mais Já limpou Ali Chamou Para dançar Abriu jogada Vai correndo Para a área O Adson Está nela A N11 Apareceu E virou passeio Virou passeio Let's trick Gol Gol Do Corinthians O time do povo É de N11 6x1 No agregado Daqui a pouco Lembra Brasil E Alemanha Olha o Gustavo Mosquito Olha o N11 Olha o goleiro Entregando o paçoca Que frango Que frango foi esse E depois ele ficou com tanta vergonha Se liga Ele afundou as pernas Para dentro do gramado É louco esse jogo Cabe mais Será que cabe Mano O Vasco está completamente perdidinho Estão com o zagueiro Lá na frente N11 Limpou Vai dar show Vai dar show Chamou bonito Olha o golaço Tirou de novo Vem mais uma Pediu Bate de primeira E foi na boa Na canhota Mas aí a perna Já pesa Chamou para dançar Todo mundo Ali do Vasco Ele não está Perdoando ninguém Tem mais Tem mais Corinthians Bola para o N11 Opa Tesouro Ah mano Machucou a gente de novo Cara Aí fica difícil jogar futebol Cartão vermelho Direto Para o Miranda E uma lesão Outra lesão Gravíssima No N11 E não é fácil A gente está treinando A parte física A força Para não lesionar A gente não estava lesionando Nenhuma vez Nessa temporada E só nesse episódio Já são duas Cara Vermelho direto Para o Miranda Uma partida histórica Antológica Do N11 Sai O moleque Sai de novo Ah mano É cada vez mais complicado Jogar desse jeito N11 Lesionado E segue o Corinthians Tentando aí Último lance Vai Faz o quinto Faz o quinto Bola na trave Sobrou Não é nossa Sem dúvidas Nenhuma De todos os rumos Ao estrelatos Que a gente já fez Cara Esse foi o episódio Que o nosso personagem Mais apanhou Em todos Cara Classificados aí O Palmeiras também 2x1 no Bolívar O Galo Passou no independente Deu vale Mais abaixo ali O Santos Eliminado pelo Iginz O atual vice O Inter 3x0 no coxa Avançou Vários brasileiros Classificados Agora temos o duelo Diretaço Contra o Flamengo E olha só Pintou mais uma oferta Cara Eita que não para Agora é o Augsburg Do futebol O alemão Da Bundesliga Tá querendo Ih mano Tem informações agora Exclusivas né N11 Não Ele já cravou Ele não vai renovar Com o Corinthians A gente recusou A oferta de renovação Janela tá aberta Tem todas essas ofertas E a gente vai ter que decidir Por enquanto Ele tá fora Vamos lá contra o Flamengo CK né CK o Flamengo Empate no Maraca Não foi um dos piores Mas se a gente tivesse vencido Estaríamos a 4 pontos Vamos ver o tempo aí De lesão do N11 Só em setembro né Um mês dessa vez É um pouco menos Do que foi da outra Mas a gente tá fora Contra o Galo Metemos 4x1 Cara Lá no Horto Olha o Corinthians 3x1 no Guarani O Timão tá a 7 Do Flamengo E agora vai ter o anúncio Do melhor jogador Do mundo hein É logo depois Desse jogo Contra o Vozão E metemos 4x1 também O time tá bem demais Fora de casa A gente abriu 5x1 Do terceiro colocado Mas o Flamengo Não tropeça A gente segue 7 deles E quem será O bola de ouro Desse ano Vamos lá A expectativa N11 Pode estar no G3 Quem ganhou Isaacsen Que isso vai Quem é esse cara E o Climala Ficou em segundo E o Mauro Júnior O brasileiro do PSV Ficou na terceira posição N11 Fora contra o Sport Também tropeço 0x0 Na Neoquímica Chegamos então Ao último dia Da janela E o N11 Segue mano Cara A gente segue Lesionado E agora De uma vez por todas A gente tem que decidir O nosso futuro Já que a gente Não renovou Com Corinthians A gente vai ter que assinar Com um desses clubes Aqui ó E tá lá então Rapaziada A gente pensou bastante A Premier League Eu acho que é o lugar melhor Pra carreira do N11 Tamo apanhando pra caramba Aí no Campeonato Brasileiro Na Libertadores N11 então assina Com os Gunners Ele é o novo jogador Do Arsenal Mas é um pré-contrato Assim como a gente Assinou com o Corinthians Sempre cumprimos Todos os contratos Até hoje Foi no Ituano Foi assim no Corinthians Então vamos terminar Essa temporada Com o Timão E já sabemos O nosso time né O Arsenal Tá com o pré-contrato Aí assinado O N11 Vai brilhar Na Premier League Comenta aí Tamo junto sempre Rapaziada E até a próxima Seguindo o rumo Ao B da Liberta Ao B do Mundial E sair aí do Brasil mano Com o status De ídolo Do Corinthians Um dos maiores Do futebol brasileiro Se não um dos Do mundo